Olá minha galera, um grande abraço e estamos de volta no canal Lécio Costa Narrador com mais um conteúdo exclusivo para você. O Sampaio Correia continua trabalhando no sentido de anunciar novos reforços e trabalha também o elenco que tem que ser fortalecido para a temporada. Motoclube de São Luís tem semana decisiva para a seleção de jogadores. Atletas profissionais estão sendo selecionados pelo time rubro-negro Maranhense. Com estes assuntos estamos iniciando aqui no canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você se comunicar das nossas transmissões. Sampaio Correia Futebol Clube continua trabalhando no sentido de oferecer um elenco com qualidade ou de qualidade para a temporada de 2022. Neste momento Sampaio Correia que na semana passada fez a divulgação de quatro atletas, deu uma paradinha, deu uma freada para receber lógico a resposta de alguns contatos. E aí sim vira divulgar os novos nomes que estarão integrando a equipe. Muita gente fala das divisões de base do Sampaio Correia, porque o Sampaio não trabalha as divisões de base. Agora reiniciou um trabalho com o Sandufex no comando, participou aí de uma competição que foi a Copa do Nordeste. O Sampaio Correia não foi bem na competição, teve, se não me engano, uma vitória somente, não conseguiu a sua classificação. E a gente espera que esse trabalho tenha continuidade ao comando do Sandufex. Por que o Sampaio não se deu bem? O Sampaio reativou recentemente as divisões de base. E aí você requer um trabalho bem mais alongado, a longo prazo, para que você tenha alguns bons jogadores sendo revelados, que você tenha um bom conjunto, que você possa ter uma competição aceitável. Ou fazer uma competição aceitável. E o Sampaio Correia ao longo dos anos isso não tem acontecido. Muito por conta que eles reclamam muito da tal lei Pelé, que você acaba formando os atletas e eles vão embora, os empresários acabam carregando, ele tem um determinado tempo para ficar no clube. Enfim, muitos acham que esse investimento seria muito difícil. Mas é importante, a gente sabe, esses investimentos. Se tem uma lei que se contrapõe de alguma forma, você busca alternativas. E o Sampaio tem que fazer isso, porque precisa, necessita da divisão de base forte. Ainda mais agora que você disputa Copa do Nordeste, que você desculpa Campeonato Brasileiro, tudo na categoria sub-20. Então, você tem que ter um elenco para você formar atletas. E de repente você consegue vender um desses atletas formados na base. O time vai ganhar uma fábula a cada transferência desse atleta. E nós sabemos disso bem aqui. O elenco do Sampaio Corrêa tem que ser forte para a temporada, já que o Sampaio vai jogar em determinado momento com o Campeonato Maranhense, que já estreia no dia 20 diante do IAP. Aí a Copa do Nordeste tem previsão para começar no dia 23, no dia 22, e o Sampaio pode jogar até no dia 23. Veja que o Sampaio joga dia 20, aí joga dia 23, aí mais na frente tem Campeonato Maranhense, de novo Copa do Nordeste, existe até um estudo que o Sampaio pode jogar 10 partidas em curto espaço de tempo a cada 3 dias. 10 partidas a cada 3 dias é muita coisa. Então, tem que ter um elenco forte, tem que ter um elenco recheado, mas não é só de números, o Sampaio precisa ter qualidade no seu elenco. Porque além da Copa do Nordeste e do Campeonato Maranhense, que são as primeiras competições que vão iniciar, o Sampaio Corrêa também, logo na sequência, vai ter a Copa do Brasil. E mais na frente vai ter a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o elenco não pode ser, primeiro, pequeno e sem qualidade. Tem que ser um elenco grande e com qualidade para você suportar uma carga de 4 competições ao longo dessa temporada de 2022. Então a gente espera que o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, que quer fazer o Sampaio Corrêa grande, que quer, no ano do seu centenário, está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, e isso quer dizer que o Sampaio Corrêa já tem que fazer time para subir em 2022. Então ele tem que ir no mercado e fazer as contratações corretas com João Brigade, com o Zé Renato, que é o novo gerente de futebol, e a gente aqui fica torcendo para que essas contratações venham a ser pontuais, que elas venham a dar certo no time tricolor de aço. Portanto, aguardamos uma semana aí de novidades para o Sampaio Corrêa, que tem a sua programação já programada, né? Já tem a sua programação definida, perdão, é isso que eu quero dizer, sua programação definida para o início no dia 4 de janeiro. Portanto, não temos muito tempo para perder, hoje já chegamos a 21 de dezembro. E o Motoclube de São Luís, o time rubro negro, tem uma semana, desde a semana passada, o moto já trabalha no sentido de fazer uma peneira. Peneira a gente de repente imagina, vai ser uma peneira de atletas amadores, o Motoclube está querendo ver se descobre algum talento, isso mesmo, mas só que não é isso não. A diretoria do Motoclube de São Luís, o técnico Carlos Perro, que é o gerente técnico de futebol nesse momento, ele andou acionando empresários, olheiros, para que indicassem jogadores para uma avaliação daqueles atletas que de repente até não tiveram oportunidade, né? Que a gente sabe que muita gente não tem oportunidade e vai, busca, não encontra o clube, mas acha que tem o seu talento, então ele quer essa oportunidade. E o Motocl nesse momento está dando essa oportunidade. É claro que a gente imagina, poxa, mas fazer peneira com atletas profissionais, o Motoclube está usando um termo diferente, está usando, estamos observando, observação. Então, que seja, essa observação que está sendo feita pelo Motoclube de São Luís, atletas, inclusive profissionais, ela está acontecendo. E hoje, nesta terça-feira, será o último dia dessa avaliação para os atletas. Então, tem que aproveitar, porque o Motoclube já inicia um trabalho, eu coloco até essa semana, será a última semana da observação do time rubro-negro-mananhense, porque o início, a pré-temporada está anunciada para começar no dia 27, 25 Natal, sábado, e domingo 26, dia 27, segunda-feira. Então, é o início das atividades, a pré-temporada do time rubro-negro, que vai disputar o Campeonato Maranhense, a Copa do Brasil, e a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, já não tem tempo para perder. O torcedor está um tanto quanto impaciente, sem saber se acredita ou não acredita no seu presidente, Iago Moisés, Iglesio Moisés. Eu não tenho nada para chamar o Iglesio de Iraldo. Mas o Iglesio Moisés. Mas ele está trabalhando com os pés no chão. Não adianta você querer fazer aquilo que não pode. E isso o torcedor tem que entender. E o torcedor, acima de tudo, que é o seu maior patrocinador, sabe das dificuldades que o Motoclube teve lá atrás. Sem renda, por conta da pandemia, com muitas dívidas para pagar, crucificar a gestão passada, eu estou muito longe de fazê-lo. Porque a gente sabe que não vem da administração do Natanael. Vem lá de trás os problemas do Motoclube de São Luiz e que tem que ser selecionados por alguém. Solucionados por alguém. E é isso que a gente espera que o Iglesio Moisés possa fazer agora. Agora, o torcedor do Motoclube tem que ter a paciência necessária, tem que aguardar. O Motoclube tem que trabalhar com os pés no chão. Se possível, meu querido torcedor, assim que o Motoclube reabrir as inscrições para sócio-torcedor, então, e se já o fez, que divulgue para que a gente possa trazer também a nossa parcela de colaboração aqui no canal, o Laércio Costa Nardor, para o torcedor rubro-negro, que o faça agora. E que o torcedor também corresponda à expectativa, se associe, porque através do sócio-torcedor, o Motoclube já gera uma receita para que possa, então, suprir as necessidades da equipe, do elenco no seu dia-a-dia, porque o elenco é muito caro e todos nós sabemos disso. Então, essas competições que o Moto vai disputar são competições que vamos ter a presença de público, pelo menos até agora, a gente espera que tenhamos a presença do público. Muitos estádios já abriram com 100%, esperamos também que, como a pandemia está controlada, que a gente tenha também 100% no Castelão, 100% no Leozinho Santos, para que possa vir daí também a grande receita para as nossas equipes. Esperamos que o Moto consiga nessa observação que está sendo realizada lá no CT Pereira dos Santos, que possa aí escolher, se fala assim, na ponta dos dedos, bons jogadores para integrarem esse elenco, já que muitos pedem essa oportunidade e essa oportunidade agora foi dada pelo Motoclube de São Luís. Espero que dê certo. Ainda sobre o Motoclube de São Luís, o time está inserido no Grupo E, no Grupo E do pote para o sorteio da Copa do Brasil, só que essa Copa do Brasil ela só vai ter o sorteio no mês de janeiro. No início de janeiro, para o Moto conhecer o seu aniversário da Copa do Brasil. Por que será só em janeiro? Porque ainda temos campeonato em disputa, tem campeonato que vai encerrar no dia 30 de dezembro e é exatamente esse que está faltando para quem vá se inserir no Grupo E com o Motoclube de São Luís e demais. Qual é esse campeonato? É o campeonato de Tocantins, onde estão inseridos o Araguaína, Interporto, Palmas e Tocantinópolis. Eles estão nas semifinais e no dia 30 de dezembro é que será a grande final e aí se vai conhecer o campeão. E aí lá para o dia 4, dia 5, 6 será o sorteio da Copa do Brasil e aí o Motoclube de São Luís vai conhecer o seu aniversário. Quem o Motoclube pode enfrentar, meu querido Acácio Jonathan? Seguinte, e internautas, torcedor rubro-negro, o Motoclube vai ficar, vai enfrentar os times que estarão inseridos no Pote A. No Pote A estão inseridos o Grêmio, o Santos, o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro, o Atlético, o Goianiense, a Chapecoense, o Vasco da Gama, o Esporte Clube do Recife e o Ceará. Esses são, daqui vai sair o aniversário do Motoclube de São Luís nessa primeira fase da Copa do Brasil. E é isso aí, esperamos então. Ah, o nego diz assim, ah, porque o Campeonato Maranhense não pode se estender. Não pode, não pode. A gente tem que ir na mão do calendário, né? Veja que agora a CBF está tendo que esperar o calendário de Tocantins acabar no dia 30 de dezembro para começar. E nós já temos aqui vários calendários, né? Nós temos aqui o Campeonato Estadual, nós temos a Série B, nós temos a Copa FMF, tudo nesse contexto de uma temporada. Então, tá bom, eu acho que tá legal a gente seguir o calendário nacional. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Minha galera, um grande abraço, uma linda terça-feira para todos nós e até mais.